Ovei 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 O trigo desféi em lumi, das trouxilho brinde são ti. Sike tu, brinde, se jovens te indraja jo. Sike tu, brinde, a vida te posta ja jo. Siva em, falhe de fim, não me agraja jo. Mãe da dor, sua luta se luta, o salão é de novo. O, 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 se que tu, o chás é veselha e o chás é de novo. E o chás é de novo, o salão é de novo, o src é de novo. Se que tu, vida, se que tu, que se traje, o chás é de novo. Siga-me, parte de que não me caia, eu Oh, 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 siga-me tu, já se me sedia e já se tu Siga-me tu, já se me sedia e já se tu Fala-se, que é pa! Aplausos